Oração do dia para afastar o mal da sua vida. Querido irmão, querida irmã, que a paz do nosso Senhor esteja contigo neste dia abençoado. Hoje, reunidos em comunhão, trazemos ao altar do Senhor um pedido especial, que é afastar o mal de nossa vida. Sabemos que estamos imersos em um mundo repleto de adversidades e tentações, mas temos a certeza de que com a graça de Deus podemos vencer todas as batalhas e alcançar a vitória. Na presença do Altíssimo, queridos irmãos, elevemos nossos corações em gratidão e louvor, reconhecendo a grandiosidade de nosso Pai Celestial. Ele é a fonte de toda sabedoria e amor, e é somente nele que encontraremos a força necessária para enfrentar os desafios que se apresentam em nosso caminho. Amados irmãos, o mal pode se manifestar de diversas formas em nossas vidas, seja através de pensamentos negativos, influências malignas ou até mesmo pessoas que nos desejam o mal. Mas não devemos temer, pois temos a proteção divina que nos cerca em todos os momentos. Através desta oração, clamamos ao Senhor para que Ele afaste todo o mal que nos cerca, quebrando correntes e amarras que nos impedem de viver uma vida plena e abundante. Oremos. Que a tua luz divina dissipe toda a escuridão que tenta nos envolver. E que a tua verdade nos guie em cada passo que dermos. Senhor, sabemos que o mal não tem poder sobre nós, pois tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em momentos de fraqueza, concede-nos a tua graça e renova o nosso vigor espiritual. Que a tua presença nos envolva e nos proteja de todo o mal, para que possamos seguir em tua direção, confiantes de que estás ao nosso lado em todos os momentos. Amado irmão, que nesta oração, suas palavras encontrem eco nos céus e que a proteção divina se estenda sobre sua vida. Que você esteja livre de toda inveja, mal-olhado, traição e qualquer outra forma de maldade que tente lhe atingir. Que seu coração esteja sempre cheio de amor e compaixão, para que possa superar qualquer obstáculo que se apresente em seu caminho. Em nome de Jesus, rejeitamos todo o laço do maligno e declaramos que somos mais que vencedores. Que a paz do Senhor encha seu coração e lhe fortaleça diante das adversidades. Que a luz de Cristo brilhe em sua vida, dissipando toda a escuridão e iluminando o seu caminho. Querido irmão, querida irmã, que esta oração seja um bálsamo para a sua alma e que a certeza da proteção divina encha seu coração de esperança e confiança. Lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, pronto para ouvir suas preces e guiar seus passos. Antes de concluir a nossa oração de hoje, gostaria de te convidar a se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, onde compartilhamos mensagens de fé, esperança e encorajamento. Formamos juntos aqui um lugar onde podemos nos unir como uma comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, fortalecendo uns aos outros e crescendo todos em nossa jornada espiritual. A sua inscrição é muito importante para nós, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando de Deus neste momento. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que Deus abençoe ricamente o seu dia e que a proteção divina esteja sempre com você. Amém. Amém.